7 Jovens Que Morreram Usando A Carteira Mágica A carteira que te garante dinheiro todos os dias Neste vídeo de hoje, eu vou contar pra vocês a história de 7 jovens que morreram usando bruxarias para ficarem ricos, minha família Então fica ligado neste vídeo Olá pessoal, daqui a falar pra vocês, o vosso boy Henrique Estresse Pra mais ver o nosso canal, pessoal Quem não está inscrito, subscreva no canal e deixe o vosso like Porque é muito importantíssimo E ativa o sininho para não perder nenhum vídeo Ter carros grandes e ter casas de luxo E almoçar nos melhores restaurantes E esbanjar dinheiro nas redes sociais É um sonho de milhares de jovens africanos E não só minha família Muitos jovens têm a ambição de conseguirem a vida boa A tal dita vida mulata E são capazes de fazer tudo e mais alguma coisa Para conseguirem alcançar esta vida mulata E alguns, por não conseguirem ter esta vida mulata De uma forma boa, que é trabalhando, lutando para alcançar os objetivos Optam por caminhos que não têm voltas E neste vídeo de hoje eu vou partilhar com vocês a história de alguns jovens que usaram a famosa carteira mágica Que não tiveram um final bom Estes jovens não queriam trabalhar, queriam ter tudo de uma forma muito fácil Por isso optaram por ir nos quembandeiros para conseguirem a tal famosa carteira mágica E neste momento, se calhar tantas pessoas vão falar mais três Carteira mágica? O que é esse mamão aí? Minha família, carteira mágica é uma carteira normal Na qual você vai comprar e vai levar para um quimbandeiro E este quimbandeiro vai fazer um trabalho espiritual, mas maligno Para que todas as vezes que você fazer alguns encantamentos O dinheiro na carteira vai aparecer sem parar, minha família É uma prática já antiga em África Não, creio que não é só em África, né? Mas, repá, o nosso vídeo de hoje tentamos nos basear mais aqui Nas nossas bandas mesmo, em África Só que ao solicitar esta carteira mágica nos quimbandeiros Os quimbandeiros, os bruxos, os charlatons Costumam a colocar algumas regras muito difíceis, minha família O bruxo vai te dar aquilo que você quer Você vai chegar lá, papá, não é meu anionço Eu quero morar aqui, uma carteira mágica para conçar Sair dinheiro sem parar Ok, vai fazer encantamentos Mas, no meio de tudo, ele vai colocar algumas restrições E vai colocar algumas coisas que você deve fazer todos os dias E vai te pedir sempre coisas em troca Além do dinheiro que você vai pagar nele Ele ainda vai te colocar algumas restrições Nada fáceis E quando você vai desobedecer alguma regra do quimbandeiro O final é muito triste, minha família É isso Se ele te falar, não faças isso E você fazer sem querer Acabou a tua história E o teu fim é muito triste Então, hoje, nós vamos partilhar histórias de jovens Que usavam esta carteira mágica E que acabaram muito mal A nossa primeira história é do jovem Lionel Jumps Que vive em Camarões, em Hyundai Este jovem foi buscar a carteira mágica E a condição do seu bruxo Sempre que ele fosse ao supermercado Ele tinha que fazer grandes compras em grandes quantidades E ele tinha que sempre oferecer a maior parte das compras Na pessoa que estava ali a atender no supermercado A condição era simples E ele viu que não é pá É uma condição básica E ele aceitou as condições E sempre que ele fosse numa loja Ou bem dizer, no supermercado Ele comprava boa de coisa E a maior parte das coisas falava Não, é pá, tá bom Ah não, quando custa Não, custa 100 dólares Tá bom Tá aqui o dinheiro E aí É pá, eu vou ficar com essa bolacha aqui O restante fica pra ti Ah, pra mim Obrigado E todas as vezes Os atendentes dos supermercados Aceitavam as suas ofertas Só que uma vez Ele foi num supermercado Fez a compra E na hora de falar que não Ficam as coisas A pessoa disse Não, 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 não Você comprou a tua coisa Você vai levar Eu disse Não, por favor Fica Não quero ficar com essa Eu estou a oferecer A pessoa que estava na tenda Disse que não E não E não E quando ele saiu Da tenda A pessoa ali negar Deu alguns passos E começou A ficar maluco Minha família Até as pessoas pensaram Que não Esse jovem Está morar A semente de maluco Só que não Ele estava mesmo A ficar maluco De verdade Por quê? Porque ele desrespeitou As ordens Do seu bruxo Que era Comprou Levou só um pouco De coisa O restante A pessoa tem que aceitar Ficar com aquilo Que você comprou Com o dinheiro Da carteira mágica Minha família E depois dele ficar maluco Minha família A coisa veio à tona A sua namorada Lhe deixou Os seus amigos Que juntos Esbanjavam O dinheiro Que era Embora da bruxaria Também Lhe abandonaram Ele só ficou Mesmo com a sua mãe Que cuidava Ele no momento Que ele estava Maluco E de lá pra cá No camarões Já não se falava Mais dele Minha família Segundo as informações O jovem morreu Eu e os familiares Ocultaram Esta realidade Minha família É triste É triste Parecia uma condição Simples Mas Alguém Não aceitou A gorjeta Ele disse Não Isso é muita gorjeta E O homem Ficou maluco Minha família A nossa segunda história Aconteceu Com a primeira história Minha família Um grupo de jovens Foram num supermercado Também Em Bené Então Os jovens Fizeram uma compra Grande Minha família Compraram mesmo Muita coisa E quando Quer dizer O principal Homem Quando chegou No caixa E a conta Dele bateu 500 mil Francos E Em vez do jovem Pagar Os 500 mil Francos O jovem Pagou apenas 200 mil Francos O caixa Falou que não Tá faltar 300 mil Francos Então Por favor Senhor Entregue o dinheiro Senão Eu vou chamar Polícia Então O jovem Que usa A carteira mágica Decidiu fazer Um truque De magia E O dinheiro Realmente Começou a sair Assim Misteriosamente Da sua carteira Mágica Minha família Mas Infelizmente A atendente Não queria receber Esse dinheiro Que veio Por um truque De mágica Minha família E aí Chamaram A polícia Republicana Do Bené Como A atendente Não queria mais Receber o dinheiro Dele Porque a atendente Viu Ele fazer magia Ao vivo Então O jovem Começou A passar mal Minha família E levaram Fora Do supermercado E Começou A sua Maluquice Minha família E nessa história Aqui Minha família O jovem Até que não Desobedeceu As ordens Do seu Bruxo Só que ele Fez O truque Para o dinheiro Sair ao vivo Aos olhos De todo mundo Minha família E aí O seu mambo Deu E o dinheiro Desses bruxos Deve ser Sempre Gastado Todo mundo Que estava A acompanhar A situação Ninguém Apanhou O dinheiro No chão E isso Aqui Também Complicou A sua Situação E o jovem Depois De algum tempo Maluco Morreu Minha família E a nossa Terceira história Minha família Aconteceu Também No camarões Minha família Um vídeo Amador De um jovem Que ficou Maluco Nas ruas De camarões Começou A circular Na internet E depois De muito tempo A verdade Veio à tona O jovem Afinal de contas Usava A carteira Mágica Para ter Dinheiro Mas Ele desobedeceu Uma Das ordens Sem querer E Para ele Recuperar A sua vida Ele tinha Que dar A sua mãe A sua própria Mãe Mas o jovem Não conseguiu Entregar A sua mãe No bruxo E Ele Ficou Maluco Minha família E o jovem Gritava Que eu não Vou matar A minha mãe Eu não Vou matar A minha mãe Minha família Com os bruxos Não tem Clemência Se você Errou Você Deve pagar Ou com a tua vida Ou com a tua vida Minha família Com os bruxos As negociações Não podem falhar Meses se passaram E depois O jovem Desapareceu Minha família Há informações E o jovem Também Perdeu a vida Depois de muito tempo Estar maluco E a nossa próxima história Minha família Aconteceu Na Nigéria Um jovem Na Nigéria Tinha uma relação Com uma jovem A relação Estava tudo bem Só que A menina Exigia Muita coisa No jovem Queria Presentes caros Queria Flores caras Queria joias iPhones E o jovem Não tinha Era apenas Um jovem Batalhador E Com tanta insistência Que a jovem Insistia no jovem Para conseguir As coisas O jovem Optou por Entrar No caminho Obscuro Ele foi A procura Dos marabus Para conseguir A tal dita Carteira Mágica Minha família Com a carteira Mágica Ele podia Sustentar Muito bem A sua Namorada Que sempre Exigia Coisas Caras Mesmo sabendo Que o homem Não trabalhava E quando Ele foi fazer Os contratos Com os bruxos Os bruxos Le exigiram Que Para você Ter acesso A carteira Mágica Você deve Dar em troca A sua Masculinidade E aí Você vai ter Acesso A carteira Mágica E vai sacar Dinheiro Até não Parar Minha família O jovem Achou que Era um negócio Bom Ok E aí O jovem Fez a negociação E conseguiu Tudo aquilo Que o bruxo Lhe prometeu Mas Quando ele Explicou Na sua Amada Que Vamos namorar Sempre Mas Eu não posso Mais ter filho Porque fiz O pacto Aí Com coisa Ruim A jovem Não gostou Nada Da ideia E Decidiu Terminar Com o jovem E o jovem Achou que A situação Podia mudar Então Decidiu Fazer uma Surpresa Na jovem Em tal Como vocês Podem Para agradar A agradar A agradar Amada Então Ele não Podia Viver Sem Ela Então Ele Foi lá E pediu Em casamento A jovem Não queria Porque ele Você não Vai me Oferecer Um filho Eu quero Ter um Filho No futuro E você Não pode Ter filho Porque você Foi lá Se arranjar Os seus Comprimissos Com o demônio Sem o meu Consentimento E aí O jovem Chorou Chorou E gritava Que eu Eu vendi A minha Masculidade Para poder Agradar Essa jovem Agora me deixou O jovem Só queria Mesmo Se suicidar Minha família É isso Tal como vocês Podem ver Mesmo Na imagem Minha família E Depois Deste dia Não viram mais O jovem Não se sabe Se ele Foi em outro País Porque ele tem Muito dinheiro Do contrário Que ele fez Com o demônio Ou o jovem Mesmo Desapareceu Minha família Mas Situação triste Quer dizer Vendeste A tua alma No diabo Só mesmo Para agradar Uma jovem Que Depois te abandonou Minha família Epá Situação triste Mas enfim E minha família O nosso próximo caso Vem do sudoeste Do Togo Cinco jovens estudantes Morreram E outros Dez jovens Ficaram feridos Por causa Da bolsa Mágica Minha família Por causa Da carteira Mágica Tudo aconteceu Quando os jovens Queriam ter uma vida Boa Queriam ter Dinheiro Para esbanjar Nas redes sociais E na vida Real Eles foram ter Com um bruxo E pediram Que queriam ter A famosa Bolsa Mágica E o bruxo Também deu A bolsa Mágica E disse Que por dia Vocês vão receber Cem mil Francos Só que Havia algumas Regras Adicionais Quer dizer O bruxo disse assim Vocês todos os dias Vão receber Cem mil Francos Mas Esse dinheiro Deve ser gastado Também No mesmo dia Vocês não podem Ficar com Nada Desse dinheiro Aqui É gastarem É gastarem Ou vão oferecer Mas No dia seguinte O dinheiro Deve desaparecer E vocês devem Que? Ir na bolsa E pegar mais Outros cem mil Francos Os jovens Acharam que não É pá É moleza Vamos começar A distribuir E a gastar E a gastar E depois De um bom tempo Minha família O bruxo Lhes informou Que é pá Já gastaram Muito com o bu Agora vamos passar Numa outra fase Agora eu preciso De sacrifício Humano Minha família É isso Os jovens Acharam que o bruxo Estava a brincar Mas o bruxo Não estava a brincar Disse que eu preciso De sacrifício Humano Os jovens Foram incapazes De conseguir Dar o sacrifício No bruxo E num dia qualquer Os jovens Estavam num carro E infelizmente O carro Acidentou E todos Que praticavam A magia negra Morreram E os que estavam Também no carro Com os jovens Apenas ficaram Feridos Mas não Morreram Minha família Dias depois A história Veio à tona A história Depois de entender Que não Por isso Os jovens Queriam sempre Gatorrar o dinheiro A torta esquerda Ofereciam dinheiro Atiravam dinheiro Nas pessoas Afinal Era porque o dinheiro Tinha que acabar Naquele mesmo dia Minha família Por isso Nem todo mundo Que joga dinheiro Nas pessoas Está a jogar Com bom coração Nunca se sabe Enfim E a nossa próxima história Também aconteceu Na Nigéria Este jovem Que vocês estão A ver na tela Minha família Vive na Nigéria E é praticante De magia negra Num dia Ele Saiu da sua casa E começou A andar na rua E começou A tirar A sua roupa Minha família E ele gritava Repetidamente Eu não quero Matar a minha mãe Ele gritava sempre Eu não quero Matar a minha mãe Eu não quero Matar a minha mãe E aí A história Ele agarrava Para lhe acalmar Mas ele não queria saber Estava mesmo Altamente maluco Tal como vocês Podem ver Nas imagens Minha família Desde aquele dia A maluquice Do jovem Não Terminou E ele também Desapareceu Minha família Não se sabe Se ele está vivo Ou está morto Minha família Ele comeu O dinheiro Dos bruxos Por muito tempo Mas quando o bruxo Lhe pediu A mãe dele O jovem negou E por consequência Ele ficou Maluco Minha família Situação triste A nossa última história Também aconteceu Na Nigéria Minha família Este jovem Que vocês estão vendo Na tela Minha família Foi também A busca Da carteira Mágica E quando Os bruxos Fizeram a cerimônia Toda E chegaram na parte De pedir Algo em troca Os bruxos Falaram A partir de agora Você já não vai ter Mais filho O jovem negou Disse Não Filho Não Escolhe uma outra coisa E como os bruxos São mesmo Malvados Escolheram A pessoa Que ele mais ama Que era A mãe dele O jovem Também se recusou E disse Eu posso dar O meu pai Mas Minha mãe Não Os bruxos Não queriam saber Falaram Ou mãe Ou filho E ele não aceitou Nenhuma das opções Ele só queria Mesmo dar O seu pai E Como ele Desrespeitou As orientações Dos bruxos Ele ficou Maluco Nas ruas Minha família Esse até Nem desfrutou Muito O dinheiro Do diabo Minha família É isso aí Então Este era o vídeo De hoje Nós vimos Que o dinheiro Do diabo O dinheiro Sujo Não é O melhor Caminho É difícil Viver na pobreza É difícil Mas o dinheiro Bom É aquele dinheiro Que você trabalha É aquele dinheiro Que você não dá Sangue Em troca Minha família Então Vamos orar Mais Vamos pedir Para Deus Nos dar Luz E com aquela luz Vamos trabalhar E vamos também Conseguir Também A vida Boa Mas não Por ir Nesses caminhos Obscuros Minha família Diga não A essas práticas Se você gostou Deste vídeo Deus não dá Por favor Deixa o teu like Comenta e partilha Para mais pessoas Terem acesso A esta informação E deixa a tua opinião Nos comentários Desse vídeo Se você conhece Uma história parecida Deixa aqui também Nos comentários Minha família Essas práticas Estão a crescer Muito Em África E no passado Até era Só os mais velhos Os senhores Que praticavam Bruxaria Hoje em dia Até jovens De 19 17 anos Que ainda Nem lutaram Muito Já vão Em busca De feitiçaria Para terem Dinheiro Isso aí Não é um bom caminho É um caminho Sujo Vamos conseguir Ter a vida Boa Trabalhando Dando 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 No duro Suando Mas não Se envergar Nessas práticas Obscuras Obscuras Que Deus Abençoa Angola E abençoa Você Que está Me assistir Agora Estamos por aqui Família Tchau Tchau